Isso, Thaís, a história é a seguinte, na sexta-feira uma mulher então foi assaltada, levaram o carro dela em São José dos Pinhais, um veículo Onix. Só que esse veículo tinha rastreador, então essa informação caiu para os policiais da Rony, começaram então a ir atrás desse carro, quando encontraram os dois indivíduos já em Pinhais, dentro desse veículo. O que aconteceu? Um desses indivíduos se entregou e o outro pulou para dentro da escola. Olha só o nome da escola, Escola Municipal Clementina Cruz. E, de acordo com a polícia, houve a troca de tiros e um deles então morreu nessa situação. A gente tem a sonora do tenente Karasai, que vai dar mais detalhes para a gente. Olha só. Um dos indivíduos ali, após o rastreamento do carro pelas equipes Rony e pelo proprietário, foi abordado no primeiro local, onde um dos indivíduos tentou já confrontar com a equipe nesse primeiro local. Esse indivíduo correu para dentro da escola, pulou o muro para dentro da escola e dentro da escola tentou confrontar novamente com as equipes policiais ali. Inclusive, teve um morador que filmou toda a situação, ele chega a narrar a situação, olha, fecharam toda a rua aqui. Ele ficou bastante apavorado com a situação, mas foi isso então, o confronto com a Rony, com esses dois indivíduos. Um resolveu se entregar, o outro morreu nesse confronto, de acordo com a polícia. E o bem foi recuperado, foi devolvido para a dona então, viu, Thaís? Bruna, obrigada, viu, pelas informações. Daqui a pouquinho a Bruna Frenner volta a conversar com a gente no Balanço Geral.